E aí gente boa, detenha os bombardeiros TIE, Star Wars 2, linha de frente, encontre os detonadores, continuando a missão, vamos lá, será que tá pra cá? Isso tudo arregaçado, tudo destruído O que é isso? Fogo? Eles estão vindo daqui, melhor Primeiro precisamos de detonadores, depois iremos pra lá Vamos nos contar essas armas Quanto volta pro transporte chegar? Olha só esses destroços Alguém atacou a parte? Vamos ver Eles ficam trocando personagens e eu achei que essa habilidade de interromper o negócio não é desse personagem, eu achei que era, então quer dizer É uma merda além né É uma bosta isso né Parabéns a Electronic Arts aí, sei lá, a empresa que faz esse jogo Com essas ideia de jirico Eu sei que a ideia foi minha E espere até eu atirar E espere até eu atirar Aqui não Aqui não Putz, esse cara sai da frente Porra Oficial inimigo Oficial inimigo! Cuidado, inimigo pesado! Atordoar 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 Deu um choque Ai 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 Tem bastante soldado Eu sei que a ideia foi minha Mas como vamos desativar Vamos entrar e vasculiar os destroços em busca de detonadores remotos Eles não sabem que estamos aqui Ótimo Ótimo, fique por perto e espere até eu atirar Vamos ver se tem um jeito aqui diferente né Direção errada! Olha essa merda Me dá só 10 segundos só pra voltar Primeiro precisamos de detonadores Depois iremos pra lá E esse bicho aí Será que é cagueto? Já me vira? E aí E aí E aí É um monte Tem um lugar pra se esconder não Tem uns 500 cara atrás de mim E aí E aí E aí E aí Puta que pariu Puta que pariu Não vira Ô perda de tempo Viu caralho Viu meu Ai Preciso de uma desativação Preciso de uma desativação Mais detonadores Mais explosões Hora de desativar o hangar Para sempre É ótimo Que a sacaia é em cima Acharam acesadas Agora Cadê o frango atirador? Que saco Viu meu Coloca uma bosta De uma metralhadora Que não vira Só vira um pedacinho Só Só perda de tempo Cara É boa que você Filha da puta Na minha frente Bem Acharam as pesadas Agora Cadê o frango atirador? Olha Bota esse cabeçudo Na minha frente Bem na direção Tem que ir Não, olha Os caras que programam Isso tem que dar o parabéns Sabe? Um bando de idiota Eu odeio Prango atirador Ai 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 Vamos ver se a Aí Bota essa Bota essa merda Ruim para subir Nossa a arma deu 3 tiros e parou Puta que pariu Cara Olha Tá faltando um pouquinho Para mandar esse jogo Para puta que pariu Puta que la merda Cara Que Olha Olha a mira disso Olha lá Parou já Olha Cacete Cacete Veio Olha lá Já parou Olha que mira do caralho Sensível da porra Cacete Veio Olha 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 com os negócios na frente Precisa até ficar pulando Que lindo Onde vamos armar essas cartas Diretamente nos tais Uma explosão dessas vai chegar até os sistemas dos motores de Helios Destruir a nave de dentro para fora Exatamente Nossa que gênio Que que é isso? Que mira ruim do carai, vã! Essa mira é um carai de ruim! Cadê? Eu tinha visto um aqui. Vambora, cabeçudo! Eles já eram. Precisamos voltar para as nossas traves. Temos que continuar. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que sim. Isso é bonito. É essas... Trim, viagrante-se com acordos. El, descobre onde mais podemos ajudá-lo. Bom trabalho lá embaixo. Capitão Leighton e seus homens estão capturando o Carbon Reed agora. Eu não teria conseguido sem você. Ou eu? Como estão as coisas aí em cima? É difícil dizer, mas acho que o Império está perdendo. Acho que você tem razão. Eu posso sentir. Está quase acabando. Hoje o Império vai morrer. O Império vai morrer. Comandante, temos um problema. Jacu! A Batalha de Jacu! O que foi aquilo? Seu pai. Ele nos encontrou. Seu pai. O Almirante está mandando bombardeiros contra a Copa. Ele só quer passar por nós primeiro. Vamos acabar com eles. Sem comandante. É isso aí. Até mais, gente. Até a próxima.